Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo posto do Congresso Sulúfico 2024. Este é um trabalho ofertado pelo Bonho Universitário em parceria com a Proeste, intitulado como Cuidado Multidisciplinar no Parto Domiciliar Planejado, Perspectiva na Formação em Lomontologia. Autora, Aline Silva Rocha, orientadora Lília Conceição Guimarães de Almeida, co-orientadora Tanina Mourinhozzi. Na introdução, nós temos o Parto Domiciliar Planejado, o PDP, como uma técnica ofertada pelas enfermeiras obstetras, que visam fugir do modelo hospitalocêntrico vigente atualmente. Essa técnica, ela proporciona à pessoa que geste maior autonomia e empoderamento, ou seja, durante a gestação, no PDP, a pessoa que geste, ela vai optar por onde será o parto, quem irá acompanhar, qual será a posição desse parto, bem como também fazer ou não o uso de algumas técnicas ou medicamentos que visam acelerar esse trabalho de parto. O CEMO, uma técnica que vai ofertar à mulher autonomia e empoderamento, é uma técnica que vem crescendo gradativamente e ganhando espaço no centro de debate. Como a gente sabe que durante a gestação o corpo passa por diversas transformações, sejam elas psicológicas ou fisiológicas, é necessário que haja uma atuação da equipe multidisciplinar. E é necessário também que ocorra uma compreensão do PDP acerca dessa equipe multidisciplinar como uma opção viável e segura, bem como da equipe odontológica, ou seja, a equipe odontológica está integrada no cuidado multidisciplinar e é necessário que o odontólogo tenha uma compreensão acerca do PDP e se sinta parte também dessa equipe multiprofissional, uma vez que durante a gestação ocorrem diversas alterações, principalmente no periodonto dessa pessoa que gesta. Faça então necessário entender como se dá a formação odontológica e a visão do PDP. O objetivo desse trabalho busca refletir acerca da assistência multidisciplinar ao PDP na formação de odontologia. Na metodologia, este estudo é um estudo teórico reflexivo em que foram buscados trabalhos que versam entre o PDP, cuidado multidisciplinar e odontologia nas bases de dados da Biblioteca Brasileira de Odontologia, a BBO, Biblioteca Virtual de Saúde, a BBS e o Science Eletrônica Livre Online, que é o CEU. Foram usados alguns termos como, por exemplo, grade curricular em odontologia, gestante em odontologia, como também equipe multidisciplinar em odontologia. Nos resultados de discussão acerca da busca pelos artigos nas bases de dados, espera-se apresentar informações acerca da temática do PDP, integrando a assistência e também o âmbito de construção formativa na odontologia. Nas considerações deste estudo, ele buscará refletir sobre a importância da atenção e cuidado multiprofissional à pessoa que gesta durante a formação profissional, destacando elementos da odontologia que versam acerca do PDP. Obrigada.